Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre brocas, o que significa broca HSS, que sempre estão escritos nas embalagens. Então, antes de eu falar sobre isso, não esqueça de se inscrever aqui no canal e dar um curtir neste vídeo. Bom, gente, muitas pessoas vieram me perguntar o que significa broca HSS. Esse símbolozinho aqui, olha só, HSS, essa daqui também consta broca HSS. E aí, o que significa isso? Então, de uma forma bem rápida, bem básica, eu vim aqui mostrar pra vocês. A broca HSS, como vocês podem ver a pontinha dela aqui, a pontinha dessas aqui, é nada mais do que uma broca de aço rápido. Então, o HSS em inglês significa High Speed Steel. Deixei escrito aqui embaixo pra vocês identificarem. Então, HSS. High Speed Steel significa aço rápido, tá? É uma broca de aço rápido, alta velocidade. Então, isso é nada mais do que uma broca comum de aço rápido. Nada mais. É muito simples, muito prático mesmo de vocês identificarem. É que algumas pessoas não sabem identificar visualizando se é uma broca de aço rápido, se é uma broca de vidia. Então, vem essa especificação. Então, eu trouxe igual essa daqui, que é da Bosch, HSS. Essa daqui, DMTX, também HSS. Então, gente, a broca aço rápido, ela pode ser aço rápido comum, ela pode ser prateada ou ela pode ser a preta. Ela pode ser uma broca de aço rápido com banho de cobalto ou com banho de titânio e aí ela se torna amarela dessa forma. Essa daqui mesmo é uma de titânio. Esse daqui, olha, é o símbolo TIN de titânio. Então, ela pode também, além dela ser a broca de aço rápido, ela é uma broca de titânio. Por isso, a cor dela é amarela, diferenciada. Existem vídeos aqui no canal também, tá? Falando sobre isso, o que é a broca de titânio. E essa daqui, que é a broca prateada comum mesmo, deixa eu até abrir ela aqui. É a broca comum que vocês compram aço rápido, né? Aqui, a pontinha dela. Então, essa é a broca mais comum que encontra de aço rápido. Gente, então eu falei, é uma forma bem prática mesmo de eu explicar pra vocês. O HSS é o High Steel Speed, que é a broca de aço rápido. Muito prático, muito fácil de vocês decorarem, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês a tirar essa dúvida e eu trago mais nas próximas semanas. Até a próxima!